Boa noite, você confere agora os destaques do noticiário de Minas nesta sexta-feira. Gasolina fica mais cara em Belo Horizonte. Em alguns postos o aumento chegou a 40 centavos por litro. Carros roubados na capital eram levados para o interior para desmanche. Cinco suspeitos são presos em operação da polícia civil. Suspeito de matar travesti após um programa é preso em Belo Horizonte. Dois ônibus foram incendiados durante a madrugada na capital. Pelo menos 10 criminosos estão envolvidos. Prefeitura de Belo Horizonte anuncia reajuste para servidores acima da inflação. A escritora Cris Guerra foi a atração do encontro com os ouvintes organizado pela rádio Band News FM. Estudantes aprendem e se divertem cercados pela ciência no campus da UFMG. O Atlético já tem um novo técnico. Rogério Micali é quem vai assumir a liderança de um dos elencos mais caros do país. E o Cruzeiro ficou no empate com o Fluminense fora de casa. Esses são os destaques do jornal Band Minas que já começou. Quem foi abastecer o carro hoje de manhã levou um susto com a alta do preço da gasolina. Os postos amanheceram com reajuste logo depois que as distribuidoras começaram a repassar o aumento do PIS e do COFINS, que foi anunciado ontem à noite pelo governo federal. Abastecer ficou mais caro, ao menos 12 reais a mais a cada 35 litros de gasolina, por exemplo. O combustível está até 41 centavos mais caro, o diesel 21 centavos e o etanol até 20 centavos a mais. Horrível de aumentar a gasolina para eles andarem de carro, não para nós. Cada dia complica mais. A situação do brasileiro é das melhores, né? Infelizmente. Pelo que a gente vê no andar da carruagem, a gente tem que sair perdendo mesmo. E vai só aumentando. Aumenta a gasolina, daqui a pouco tudo está aumentando. Alguns postos reajustaram os preços nas primeiras horas da manhã. Já neste aqui... Nós acabamos de fazer o reajuste nesse minuto. São exatamente 4 e 16. A gente não tem muita opção, sabe? Porque a margem nossa, ela é mais baixa do que o aumento que foi feito, né? O aumento vai ser em torno de entre 35 e 40 centavos. E hoje o posto que trabalha com 30 centavos de margem já está trabalhando com a margem alta. Então a gente não tem nem opção. E a gente é sempre taxado como o vilão do negócio, mas é falta de opção mesmo. As margens de postos de gasolina são muito baixas. O reajuste sobre os preços dos combustíveis por meio de um decreto presidencial, ou seja, sem a necessidade de passar por votação na Câmara dos Deputados, vai injetar nos cofres públicos, segundo o governo federal, pouco mais de 10 bilhões de reais até o fim do ano. É que o governo viu no aumento dos combustíveis uma saída para tentar cumprir a meta fiscal de déficit de 139 bilhões de reais neste ano. O governo ainda vai bloquear do orçamento cerca de 6 bilhões de reais de despesas não obrigatórias. De acordo com esse economista, o combustível é um tipo de produto que, mesmo com aumento, o consumidor não deixa de consumir. Ele alerta que o aumento terá efeito sobre outros produtos e serviços. Se a gente pensar que tudo necessita de transporte, os bens são transportados pelas estradas, mesmo os serviços urbanos que, para serem efetivados, necessitam de transporte dentro das cidades. Isso tudo vai ficar mais caro. A população toda vai sentir isso com preços um pouquinho mais elevados do que inicialmente poderíamos estar esperando. Carros roubados aqui em Belo Horizonte eram levados para o interior para serem desmontados. Uma operação da Polícia Civil em Muriaé terminou com cinco presos suspeitos e acabou com uma operação de desmanche e de venda ilegal de peças. A investigação, que segundo a polícia é de longa data, chegou a esses dois ferros velhos no interior do estado, onde foram presos quatro suspeitos de receptação e desmanche de carros roubados. Foi possível prender, por conta dessa operação, o dono proprietário do Ferro Velho Brasil, o Marcos Antônio, e o seu filho e gerente do estabelecimento, que é o Diego. E já no Ferro Velho Muriaé, foi possível prender o seu responsável, o dono, que é o Joanésio, e o gerente do local, que é o Tiago. A polícia descobriu uma parte da organização criminosa em Muriaé, zona da Mata Mineira, que recebia os carros que eram roubados em Belo Horizonte. Vitor Felipe de Souza Santos, que intermediava esse deslocamento, foi preso aqui na capital. O Vitinho faz parte dessa organização criminosa. Ele já foi preso outras vezes. Ele era o responsável por intermediar o contato dos indivíduos que realizavam o furto e o roubo dos veículos. E ele era o responsável por providenciar o transporte de tais veículos à região de Muriaé e cidades vizinhas. Vitinho agia também escoltando os comparsas de BH até Muriaé. O Vitinho ia num veículo lícito à frente dos carros que eram levados por membros da organização criminosa. A função do Vitinho era fazer com que a via fosse vigiada e caso houvesse alguma barreira policial, algum tipo de possio ou fiscalização, ele fazia o contato com os indivíduos que estavam conduzindo, transportando os veículos provenientes de ilícito. Os ferros velhos para onde os veículos eram levados tinham toda uma estrutura montada, até um elevador para levar os carros ao andar onde eram feitos os desmanches. As peças retiradas eram vendidas junto com as lícitas. De acordo com a polícia, foi desmantelado apenas um braço da organização e as investigações vão continuar. A perícia analisa as causas do acidente que aconteceu no final da tarde desta quinta-feira na BR-418, à altura da cidade de Pedro Versiani, próximo a Teofleotone, no Vale do Mucuri. Sete dos 21 passageiros que estavam dentro do veículo morreram. Os outros 14 ficaram feridos e foram levados para um hospital em Teofleotone. O veículo saiu de Nanuque, no Nordeste Mineiro, e seguia para São Paulo, quando perdeu o controle e caiu em um barranco. A aviação Itapemirim, proprietária do ônibus acidentado, lamentou o ocorrido e disponibilizou um telefone para atendimento aos familiares das vítimas. Aqui na capital, dois ônibus foram incendiados durante a madrugada. Pelo menos dez criminosos estão envolvidos. Quem tem as informações é o repórter Diogo Ramalho. Boa noite, Diogo. Boa noite para você, Inácia. Boa noite para todo mundo. É isso mesmo, o ataque aconteceu no bairro 1º de Maio, norte de Belo Horizonte. Dez homens subiram no coletivo, renderam o motorista e pediram para que os passageiros descessem antes de atear fogo aí no coletivo da linha 1502. Ninguém se feriu, todos eles fugiram, mas um outro ônibus da linha MOVE teve os vidros quebrados e depois também foi baleado pelos criminosos que fugiram do local, Inácia. Obrigada, Diogo, por enquanto, porque o Diogo continua com a gente, porque ele também participou hoje da apuração de mais um assunto que aconteceu durante o dia. Foi uma notícia aí de um policial rodoviário federal que reagiu a um assalto dentro de um ônibus de viagem que trafegava ali na BR-040, naquela saída para Brasília. Diogo, esse policial chegou a atirar em um dos bandidos, né? É verdade. Já esse fato aconteceu na altura de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Três homens renderam o motorista, subiram e anunciaram o assalto. Um policial, que estava entre os passageiros, reagiu e baleou um dos suspeitos que morreu no local. Os outros dois, a Polícia Rodoviária Federal, informou que foram presos e duas armas foram apreendidas, Inácia. Por sorte, ninguém mais se feriu nesse assalto. Tá bom. Obrigada, viu, Diogo. Boa noite e até segunda. Boa noite. Foi sancionada a lei que autoriza o governo de Minas a vender ou hipotecar a cidade administrativa. O projeto passou sem dificuldade pela aprovação dos deputados estaduais. Foram criados seis fundos financeiros. O governo pretende arrecadar cerca de 4 bilhões de reais com a criação desses fundos imobiliários. Metade desse montante, mais ou menos, pode vir da operação financeira envolvendo a cidade administrativa. A defesa do governo é que essa lei vai dar um fôlego para o Caixa do Estado. E veja a seguir. O Atlético já tem um novo treinador e o Cruzeiro ficou só no empate contra o Fluminense. E ainda, Belo Horizonte é a capital da ciência nesta semana. E uma feira que é realizada no campus Pampulha da UFMG, tem atraído olhares até das crianças. O Atlético já tem um novo técnico. Rogério Micalha é quem vai assumir a liderança de um dos elencos mais caros do país. O técnico ficou conhecido pela conquista da medalha de ouro olímpica ano passado nos Jogos do Rio. E o nosso repórter André Salles já está conosco para analisar essa mudança. André, o estilo do Micalha combina com o atual time do Galo? É uma boa pergunta. Eu acho que é até difícil a gente analisar demais o Rogério Micalha, Inácia, porque a gente tem, claro, o grande parâmetro, digamos assim, é o título pela seleção olímpica. Mas tirando isso, a gente não tem o Micalha comandando grandes times. Ele sempre trabalhou com categoria de base, então pegando uma equipe experiente como o Atlético, é difícil imaginar como ele vai se portar. Falando como um técnico mesmo, dessa contratação, eu trataria como uma aposta. É um nome que o Atlético está investindo, o contrato é até o fim do ano, e aí vai ter uma avaliação para ver se realmente ele pode engrenar e continuar na próxima temporada. Contrato curto, né? Não é comum um contrato tão curtinho, né? Exatamente, um contrato muito curto. Eu até chamava atenção para o fato de que o Daniel Nepomuceno não tuitou, né? Aquela famosa tuitada. Verdade. Não sei se o pessoal está tão convicto, assim, dessa contratação. Vai saber. Bom, e agora falando do Cruzeiro, depois de três boas partidas, o time de Mano Menezes conseguiu só um empate ontem no Rio de Janeiro contra o Fluminense. E foi uma partida mais difícil para o Cruzeiro, você achou, André? Foi uma partida difícil. Até o estado do campo não ajudou nenhuma das equipes, né? Foi um ponto que dificultou. A gente está vendo os lances aí. O Cruzeiro saiu na frente com o Sassá, teve boas oportunidades de ampliar. E aí, o Fluminense acabou conseguindo o empate. E aí, o segundo tempo, achei que o técnico Mano Menezes fez algumas substituições que não surtiram o efeito. Entrada do Braia, entrada do Rafael Marques. Jogadores que acabaram fazendo com que o rendimento da equipe caísse muito. O Fluminense teve uma ótima oportunidade com o Gustavo Scarpa. Acabou perdendo um gol na cara. Tudo bem que o Thiago Neves já tinha chutado uma bola na trave. Mas, digamos que, no fim das contas, esse empate ficou de bom tamanho para o Cruzeiro. Não conseguiu entrar no G6, mas, para o que foi o jogo, levar esse pontinho estava bom demais. Menos mal. É, exatamente. Até semana que vem. Obrigada, André. Até semana que vem. A ciência fora dos livros e na palma das mãos. Estudantes de todas as idades tiveram uma experiência diferente no maior encontro nacional de cientistas que está sendo realizado em Belo Horizonte. Confira como foram as reações dos visitantes a uma das atrações do Congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, na reportagem de Luciana Viana e Adeilton Oliveira. Ana Clara observa atentamente pelo microscópio. É muito legal. E, para mim, não tinha nada disso. Eu nunca tinha visto essas coisas. Beatriz se encanta com o coração nas mãos. Está achando legal. Está aprendendo muito. Tanto Ana Clara quanto Beatriz e todas essas pessoas participam de uma feira de ciência e tecnologia dentro da edição de número 69 da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, do campus da UFMG. Receber a SBPC e, no nosso caso, especialmente a SBPC Jovem, nós consideramos que é um presente. É um presente para a Universidade e é um presente que a Universidade também dá para toda a comunidade, não só de Belo Horizonte, mas para todos os que estão vindo aqui visitar e participar dessa grande atividade. São várias atividades entre exposições e oficinas. É a segunda vez que eu venho nessa semana. Eu vim na segunda-feira com a minha escola e vim hoje de novo. E também acrescentando um conhecimento muito grande de coisas que eu não tinha. Eu achei muito interessante mesmo e eu acho que vale muito a pena vir e conhecer o espaço, porque está muito bacana. Um mundo que encanta jovens e adultos. É um grande incentivo para a criançada, para poder ter interesse pela ciência e, quem sabe, seguir carreira. Mas não só seguir carreira, como valorizar a ciência. Agora, para a criançada, um incentivo. E para os adultos como você? Também um incentivo. E para ampliar o acesso de jovens à ciência, pesquisadores brasileiros da Universidade de Harvard, uma das mais importantes dos Estados Unidos, decidiram criar o projeto Clubes de Ciência Brasil. A ideia do projeto é justamente estimular o pensamento crítico, científico, buscar soluções para os problemas que estão aí, seja um problema de ordem tecnológica ou social, e que inspirar esses jovens a entrar na vida científica, fazer com que eles estejam motivados a ver a ciência como um motor de desenvolvimento do país e de transformação de realidades. Yasmin gostou do projeto e viu nele a oportunidade de ampliar os conhecimentos. É um aprendizado em tanto. A gente está participando com muitas instituições de grande reconhecimento, então está sendo muito interessante para a gente. O evento, que reúne milhares de pessoas, cientistas, professores e estudantes de todos os níveis, profissionais liberais e visitantes, vai até o próximo dia 22, no campus Pampulha, da UFMG, com entrada gratuita. Na hora de viajar, fazer a mala é sempre um desafio. Quem vai de avião tem que ficar de olho no tamanho e no peso das malas, por causa das novas tarifas para bagagens. A repórter Kiwani Rodrigues e o cinegrafista Adilson Alves foram buscar dicas bem práticas para você só levar na mala o que vai de fato usar nas férias. Luciana adora viajar, mas arrumar a mala sempre foi um problema. Eu tenho a maior dificuldade em selecionar o que eu vou levar. Todas as vezes que eu resolvo viajar é uma briga, porque a minha mala é enorme e isso dá muita confusão. Desta vez, ela resolveu fazer diferente, contratou os serviços de uma personal organizer e conseguiu colocar 20 looks na mala. Na hora que eu olhei, eu não acreditei. Tudo combinando com tudo e prático, leve e fácil. E nos tempos de hoje, saber arrumar a mala na hora de viajar é imprescindível, já que as companhias aéreas alteraram pesos e cobranças das bagagens. Por isso, a primeira dica é... Olhar o local que você vai, qual o clima que vai estar na época. Depois disso, a escolha das peças é o mais importante. Cores neutras que combinam com tudo e de preferência tecidos que não amassem tanto. As blusas devem ser dobradas e em seguida enroladas. Dessa forma aqui, ela não vai amarrotar, você vai colocar ela dentro do organizador e já vai ficar aqui da forma que você pode tirar para usar. Para facilitar a montagem da mala e a localização das peças, ela usou esses organizadores, que também foram usados para colocar meias, peças íntimas e o pijama. As calças e os shorts foram dobrados como rolinhos. A minha dificuldade é selecionar, porque a gente quer levar tudo, né? Na mesma mala, Luciana vai levar as roupas do marido e o processo é praticamente o mesmo. Só muda na hora de dobrar e guardar as camisas. Indico colocar uma folha de ofício para ajudar, para não amarrotar tanto. Outra dica importante é colocar uma blusa de frio, mesmo para uma viagem à praia. Numa mala menor, ela dobrou praticamente tudo, do mesmo jeito, com exceção da calça e das bermudas. E essa mala aqui, eu não usei nenhum produto organizador. Então, o princípio é sempre colocar as peças mais pesadas embaixo, para não chegar lá tão amarrotado. Os produtos de higiene também devem ser separados e organizados. Raquel presta serviços para uma empresa da capital, que disponibiliza profissionais como ela. E conta que é bom deixar um espacinho para uma eventual compra. A polícia concluiu o inquérito sobre a morte de uma travesti em contagem. Todos os detalhes depois do intervalo. E você vai ver a seguir que a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou uma proposta de reajuste salarial para os servidores. Prefeitura de Belo Horizonte anunciou hoje a proposta de reajuste salarial de 2,5% para os servidores. Há pouco mais de um mês, a reforma administrativa do Executivo foi aprovada pela Câmara dos Vereadores, com a expectativa de corte de mais ou menos 30 milhões de reais por ano. Segundo o Secretário Municipal de Planejamento, André Reis, a economia feita pela reforma é a que vai ajudar a pagar o aumento na folha. A gente calculou a partir do crescimento da nossa receita. A gente vem dialogando com os servidores, desde o início do ano, falando que a gente tem condição de conversar sobre o aumento somente no limite de crescimento da receita. E essas despesas não crescem somente com reajuste, elas crescem com concursos públicos, com progressões, promoções, uma série de benefícios que os servidores recebem, tudo isso tem que caber no crescimento da receita. Então, o que a gente acordou, que o montante de dinheiro definido que foi possível de conceder de aumento, a gente conseguiu dar um aumento que ainda foi superior ao aumento inflacionário apurado no período de janeiro a junho de 2017. Essa proposta de aumento ainda depende da aprovação da Câmara dos Vereadores. O secretário informou que em novembro a Prefeitura vai se sentar de novo com os servidores para discutir, então, um novo aumento. Livros de autoajuda estão no topo da lista de mais vendidos no Brasil. Nosso comentarista Pedro Maciel, escritor e artista visual, analisa essa pesquisa e chega a um veredito triste. A recente pesquisa dos livros mais vendidos é o retrato dramático de um público leitor voltado para livros de autoajuda, esotéricos, inteligência emocional e muito blá blá blá. Os livros de autoajuda são livros que apresentam uma leitura barata. É puro xarope. Não mata, mas deixa um pouco mais ignorante. A maioria dos leitores ignora a alta literatura, como os romances de Guimarães Rosa ou a poesia de Carlos Drummond de Andrade. Os governos do Brasil nunca ofereceram boa educação para o povo. A pesquisa aponta que a maioria dos estudantes são analfabetos funcionais. Eles leem, mas não entendem. O homem não é nada além do que ele sabe. O Brasil não dispõe de uma política cultural capaz de incentivar a criação de bibliotecas públicas. Conhecemos as pessoas através dos livros da sua biblioteca. Há pessoas que acumulam fortunas, mas não adquirem um mínimo de cultura. Um empresário de sucesso ofereceu uma festa e dois convidados impressionaram-se com a belíssima encadernação dos livros na estante. Um dos convidados descobriu que a biblioteca era uma farsa. Não haviam livros, mas apenas caixas de madeiras encadernadas como livros, criando um efeito deslumbrante e falso. A polícia concluiu o inquérito sobre a morte de uma travesti em contagem. O crime foi motivado pelo desentendimento na hora do pagamento de um programa entre a vítima e o suspeito. A polícia nos contou que o autor do crime abordou a vítima perto de um motel às margens da via expressa ali no início da noite. A intenção era fazer um programa. Os dois se deslocaram para outro motel, onde ficaram de 30 a 40 minutos. Houve um desentendimento entre eles e até as camareiras ouviram a discussão. O suspeito saiu, mas foi parado pela equipe lá do caixa, na cancela do motel. E ele disse que só tinha 50 reais para pagar, pediu para sair e buscar o restante e ele foi liberado. A travesti aceitou essa solução, segundo a polícia, porque disse à equipe do motel que havia ficado com o celular e com o cartão de crédito desse rapaz. Menos de três horas mais tarde, a travesti voltou para o ponto onde ela ficava, perto de um motel, onde voltou a ser abordada pelo suspeito. E a gente ouve agora então, para concluir esse caso, a sonora do delegado Anderson Rezende Koppke. O autor André retornou com o subterfúgio que realizaria o pagamento pelo programa realizado e ainda faria outro programa. A travesti, seduzida pela situação, acabou embarcando com ele no veículo, dispensando a carona que ela já tinha arrumado. E posteriormente, no mesmo dia, ela foi localizada, foi executada e encontrada às margens da BR-040 no bairro Morada 9. Pelo cruzamento das informações do cartão de crédito e as características do veículo, nós chegamos no autor que foi identificado e as testemunhas reconheceram como a pessoa que estava com a travesti nas ocasiões. Segundo o delegado, o cartão de crédito do suspeito foi encontrado mesmo junto ao corpo da vítima. E a nossa repórter Luciana Viana, que você acompanha aqui todas as noites, além de atuar aqui na TV e também na rádio Band News FM, se sai muito bem no palco. Ela comandou um evento muito interessante ontem aqui em Belo Horizonte e o assunto foi o seguinte. Quem nunca teve a curiosidade de saber mais sobre a dona ou dono da voz que ouve diariamente pelo rádio? Pois a Band News FM está levando os bastidores até o ouvinte. No encontro dessa quinta-feira, foi a vez da colunista Cris Guerra revelar curiosidades sobre sua carreira. Cris é escritor e palestrante e uma das referências no país quando se fala em moda e comportamento. Mais uma edição do projeto Quintas Band News FNAC foi realizado. A ideia do projeto é a gente aproximar o ouvinte Band News dos nossos colunistas. Está muito à vontade para o colunista trazer a informação para o ouvinte Band News, mas principalmente para o bastidor. Eu acho que o nosso ouvinte gosta muito de saber o que acontece nos bastidores. A convidada da vez foi a Cris Guerra, autora de um dos dez livros de moda mais vendidos no Brasil em 2016 e que trata de diversos assuntos com muita leveza e fácil entendimento. Olhar para as pessoas, poder abraçar, poder ouvir perguntas, trocar é fundamental. E fora isso, ele traz o colunista para perto de quem gosta do trabalho dele. Então eu acho muito legal, é uma delícia, sem dúvida. E vários assuntos foram discutidos. Comportamento, vida pessoal, mas claro que a moda prevaleceu. Tudo com leveza e simplicidade. Marcas de Cris Guerra. É uma forma de você estar de frente com uma pessoa que você se identifica e eu gosto da Cris em especial pela forma como ela trata e enfrenta as adversidades que já aconteceram na vida dela e tudo. Ela fala de uma forma muito espontânea. Achei muito legal essa interação de vir falar sobre moda com o público, né? Para a gente que trabalha, eu trabalho com a internet também e moda, para mim é muito bom ficar por dentro. E as quintas Band News Finac vão continuar. Já tem encontro marcado até dezembro. E amanhã, às 10 para 7 da noite, não perca, no programa DNA, entrevista com o presidente do Conselho Administrativo do Grupo MRV, Rubens Menin. O apresentador Paulo Navarro descobriu curiosidades da vida pessoal do empresário, que começou trabalhando como engraxate e hoje dirige uma das principais construtoras do país. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.